Aí galera, eu vou mostrar porque o canal chama Fatos do Trecho, hein? Olha lá, esse pneu ali, careca igual não sei o que. Aí eu vou tocar ele agora aqui, por esse aí tava rodando a dianteira, nem paguei o menino não, aí pra você ver que banho. Só que com câmera, né galera? Não tem nada a ver não. Deus que eu verá que vai pra frente, eu vou tocar esses quartos aqui. Sem Deus. Mas vamos ali pra parte trabalhosa, né galera? Quando eu trocar, eu volto a gravar aí, beleza? Aí galera, tirei o primeiro. Eu tava até com dó de tirar esse pneu, viu gente? Porque ele é tão novo, cresceu nem cabelo ainda. Olha aqui, começou a crescer agora, aí pra você ver. Ô dó, gente, mas ele tá certo. Aí ó. Vou pôr aquele ali. Acompanha aí que ele tá dando certo. Tô pensando até em abrir uma borracharia pra mim, hein? Olha que beleza, hein? Olha o ovinho que tá nesse aqui. Nem tinha reparado, hein? É isso aí. Meu Deus. Ai, tá bom. Deixa. Deus sabe de todas as coisas, né galera? É isso aí, tá bom. Aguarde. Aí galera Tá aqui o fim Pneu montado Não sei É bom Não sei Duas porcas Depois tem que pintar essa roda Como é que tá bom galera Isso aí Pneuzinho no lugar Três etapas Pra pôr esses meninos Pra andar e o outro Mas tá bom né galera Vou jogar isso em cima da carroceria Se eu Alguém Esse pneu nunca foi informado não Vai ficar igual esse aí Nunca foi informado É isso aí galera Beleza Vou fazer mais uns ajustezinhos aqui Mas por enquanto é Isso aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.